Olá, sou Carlos Aragão, integrante do grupo PET Biologia UFPA, é um dos autores do trabalho intitulado Paródia como Estratégia Metodológica para o Ensino e Aprendizagem de Bioquímica. Bom, nós sabemos que o ensino monótono, centrado no professor, ele cria um clima de desinteresse entre o aluno e o conteúdo, principalmente quando esse conteúdo é complexo. E a utilização de metodologias alternativas de ensino é importante para despertar o interesse dos alunos, principalmente quanto a esses conteúdos complexos, o que pode ser feito por uso de atividades lúdicas. Esse trabalho utilizou como atividade lúdica paródia. Por que a paródia? Porque as paródias trazem maior interação entre os alunos, ela é dinâmica e prazerosa e também há uma maior assimilação e mais eficiência na absorção do conteúdo. Bom, o objetivo desse trabalho foi descrever a experiência do ensino do tema Respiração Celular com o uso de uma paródia como Metodologia de Ensino e o Conselho em Público na Universidade Federal do Pará, denominado Projeto Universidade Aberta, o PUA, tendo como base o feedback dado pelos estudantes que responderam um questionário com sete questões para avaliar se eles aprovavam essa estratégia de ensino. Bom, como metodologia foi escolhida uma música famosa entre os jovens, a música Agora Vai Sentar, dos MCs de Onzinho e Cadinho. Daí foi produzida uma paródia com o tema Respiração Celular. Foi exposto um vídeo com a letra da paródia e com a base de karaokê da música original para que os próprios alunos cantassem a paródia em sala de aula. E no final foi distribuído um questionário para 30 alunos com sete questões, o qual permitiu uma avaliação dessa metodologia pelos próprios estudantes. Bom, a paródia dizia mais ou menos assim Você vai estudar bioquímica e a prova vai fechar. Tu pediu, agora toma. Quero ver vocês cantar, meninos. Glicose vão ensinar. Depois de comer tua janta, tem glicose pra caramba. Parte dela oxida, piruvato vai formar. Aquela lasanha com fanta, dá glicose pra caramba. Se houver oxigênio, piruvato vai virar. AAAA, acetilcoá, ticoá, ticoá. Ciclo vai virar, vai virar, vai virar. Bom, ainda na metodologia aplicamos esse questionário com sete questões, no qual indagava principalmente o que eles achavam da paródia. Bom, o primeiro questionamento foi o que você acha da paródia. Dezoito alunos acham muito boa e doze acharam boa. O segundo questionamento, você acha que essa paródia vai te ajudar com o conteúdo de respiração celular? Vinte e oito alunos acreditam que vai ajudar. Acreditaram. Um aluno acredita que vai prejudicar. E um ou outro acha que não vai nem ajudar e nem prejudicar. O terceiro questionamento, o que você acha do uso da paródia no processo de aprendizagem? Vinte e nove acreditam que facilita a aprendizagem e um acredita que não faz nem diferença. Quanto, o quarto questionamento, quanto você acha que a paródia é uma boa estratégia de ensino? Dez alunos acham muito boa e vinte acham boa. O quinto questionamento, você acredita que o uso da música em sala de aula pode melhorar o entendimento dos conceitos trabalhosos? Os trinta alunos acreditam que sim, que facilita o entendimento dos conceitos. O sexto questionamento, você acha que as paródias ajudam na memorização dos conteúdos abordados? Vinte e nove alunos acreditam que ajuda na memorização e um acredita que não faz diferença nessa memorização. O último questionamento feito aos alunos foi quanto, você desejaria ouvir outras paródias sobre outros assuntos? Vinte e nove alunos sim, querem e um é indiferente. Bom, esse trabalho, como conclusão, verificamos que praticamente todos os estudantes não apenas gostaram da paródia que nós apresentamos, como eles também afirmaram desejo para ouvir paródias com outras temáticas. E também pode-se perceber que o uso de paródia como uma estratégia de ensino aprendizagem ativa é uma ótima alternativa ao ensino tradicional expositivo, aquele que não incentiva o aluno de maneira prazerosa a assimilar conteúdos programáticos. Bom, essas são nossas referências. Esse é o grupo PET Biologia UFPA e muito obrigado pela atenção. Bom, vamos lá.